Outra equipe nossa registrou um acidente impressionante na MG 424 em Pedro Leopoldo. A Marissa Souza e o cinegrafista Alexandre Lemos gravavam imagens de uma batida com duas mortes quando ocorreu um atropelamento diante da câmera. A imagem exclusiva da TV Alterosa é chocante. O Gol Prata trafega pela pista esquerda no sentido Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. De repente um ciclista que passava pelo local é arremessado para o alto. Um pé de sapato e o boné da vítima também voam. A cena é impressionante. Um funcionário do DR que sinalizava o local coloca as mãos na cabeça. E como nós, não acredita no que estava vendo. Um motorista e um passageiro são os primeiros a constatar a morte do homem. O pânico tomou conta de quem estava dentro do carro. Ele está vivo. Ele está vivo, moço. Ele morreu, moço. Pelo amor de Deus. Fica calma, moço. A nossa preocupação também era com os ocupantes do Gol. Afinal, o impacto do atropelamento foi tão grande que a frente do carro ficou destruída. Os vidros foram trincados e a lataria amassada. Na hora do acidente, nossa equipe de reportagem estava exatamente neste ponto da MG 424 para registrar uma batida onde duas pessoas morreram. De repente, nós ouvimos um barulho muito forte da freada do veículo. Veja só, as marcas ainda estão aqui no chão. E a cena foi essa que você acabou de assistir. O ciclista que tentava atravessar a rodovia foi atingido e jogado para o alto. O corpo foi parar a metros de distância do local do acidente. Ele atravessou, não prestou atenção na nossa ida. Nós tentamos, como está ali descrito, mostrado, que houve a frenagem. Nós desviamos até a marginal, mas só que ele veio de encontro a nós. Assustado, o motorista de 19 anos disse que estava dirigindo dentro da velocidade permitida na rodovia, que é de 110 km por hora. 100 km por dia. Ele atravessou com a bicicleta no meio da BR, só isso que eu lembro. Aécio Rodrigues Lima, de 41 anos, trabalhava em um sítio que fica às margens da MG 424, no bairro Lagoa dos Mares, em Confins. Ele morreu minutos após moradores da região denunciarem à nossa equipe as infrações praticadas por motoristas que passam por este trecho. Algumas delas foram registradas por nossa câmera. Nós precisamos de uma passarela, um retorno mais próximo aqui. O retorno aqui ou é lá embaixo de quem vai do Peloporto. Quem está aqui tem que ir lá embaixo, tem que andar uns 3 km ou 4 para fazer um retorno. Pois é, a nossa produção ligou durante a manhã.